Salve, salve galera, beleza? Mais um vídeozão. No vídeo de hoje é o seguinte pessoal, em corrida de Gol Quadrado Turbo e Saveiro G1 Turbo, tá? Eita, em corrida de dois carros, tem mais Gol Quadrado Turbo, cara? Tem Gol Quadrado Turbo de todo jeito, mano, cê é doido. Olha aí os Gol Quadrado, tem a Saveiro G1 aqui, ó, turbona com somzão, tá pesada, né? Tem a Saveiro aqui também com a roda orbital, ó o tanto de Gol Quadrado, hein? Só tem mais Gol Quadrado Azul, véi? Cê é doido, tem muito Gol Quadrado Azul, hein? Rodinha Orbital, aqui era o quê? Era o 14 a 13, né, velho? Na rodinha Orbital, outro Gol Quadrado aqui, vermelho, e a Saveiro G1 aqui, ó, com roda orbital preta, né? Na cor verde, levinha, sem som, sem nada, né, velho? Vamos começar aqui, cara, com cinco carros, a corrida vai iniciar com cinco carros, ó, que se for com dez carros de vez, vai empuxar tudo, vai dar só acidente, tá ligado? Calma aí. Vamos iniciar aqui a corrida, cinco carros de cada vez, tá? Cinco carros de cada vez na corrida. Vamos que vamos, cinco carros de cada vez. Deixa eu passar aí, parceiro. Só marcha, só marcha, só marcha que marcha. Vamos iniciar a corrida aí, logo de perto de distância, né? Aí, ó, entra aí com o teu carro. Tem o quê? Tem duas Saveiro, né? E três Gol Quadrado, bora ver quem vai levar essa, velho? Os outros tá ali esperando, né, pra eles irem depois. Olha aí, ó, uma piscada no farol, duas piscadas no farol, três piscadas no farol, vamos. Saveiro G1 versus Gol Quadrado Turbo, pessoal. Quem leva essa, hein? Minha G1 saiu na frente, hein, papito? Posso mudar a câmera aqui? Podo, né? Meu Jesus, mudei a câmera, mas como em casa dá ruim, hein? Opa, o Golzão ali chegou em segundo, não foi eu, cheguei em primeirão. Cê é doido, velho. Quase dava B.O., mano. Quase dava bosta ali na mudança de câmera, velho. Quase dava ruim na mudança de câmera, velho. A Saveiro tá retada, hein, galera? No longa distância, talvez a Saveiro perca, né? Aqui eu vou iniciar com racha de perto de distância, né? Depois vai ter o racha de longa distância, né? Pra ver quem vai levar. Calma aí. Tá faltando um carro aqui, ó. Só tem quatro carros, né? Cadê o outro carro, velho? Cadê o outro cara? Sumiu pra onde, velho? Eu vou fora do mapa, foi? O mano ali foi pra roça, tá? Um cara ali saiu fora do mapa, velho. Olha lá, ele saiu fora do mapa, pessoal. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele, velho? Ou seja, ele saiu fora do mapa. Deu ruim pra com a corrida, mano. Cê é doido, hein? Saiu fora do mapa, coitado ali, velho. Mas, velho, ele ficou fora, mano. O cara chegou em segundo lugar. Já voou pra fora do mapa, velho. Nossa, mano. Deu bem a lá de gato, hein? É, parceiro. Já foi, hein? Foi desclassificado. Chegou em segundo lugar, mano. Já voou pra fora do mapa, hein? Vamos, 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 vamos pro mundo. Champra, hein? Champra na corrida. Saveiro G1 tá na liderança hoje, hein? Saveiro G1 na liderança hoje, pai. Saveiro G1 em barril, mano. 160 pegou certinho, velho. Ô, louco, os golzinhos dos caras tá amarrado, velho. Tá amarrado, vai os outros. Agora vai os outros, vai os outros, vai os outros, vai os outros. Vai os outros. Segunda rodada aqui do racha, segunda rodada. Vamos dar uma largada aqui, ó. Liberando a pista, liberando a pista. Pista liberada, já foi, né? Já foi, já. Só que teve uns ali que não esperou sair completamente da pista. Não foi, não liberou. Não esperou liberar a pista. Já saíram tudo na rapidez. Aí complica, né, velho? Vamos que vamos, vamos que vamos. Champra no rolê, hein? Oxe, você veio sozinho, por quê? Olha, veio e me encapotou ainda. Meu Deus do céu, velho. Vou abastecer, vou abastecer ali. A situação tá feia aqui, velho. Tá vindo quem tá na frente aqui, quem tá na frente, velho. Saveiro na frente, né? Saveiro tá dando uns coros no gol quadrado hoje, velho. A Saveirozinha tá dando um coro no gol quadrado, hein? Mostra que Saveiro é Saveiro, pai. Não vou botar 50 conto, não. Vai demorar. Vamos colocar aqui 30 conto, velho. Bota aí... Bota 20 reais, velho. 20 conto tá de boa. Bora, meu filho. 20 conto. Ô, Jesus. Que bugada. Nossa, 200 conto. Qual foi, velho? Vou botar 200 conto. Vai passar dois dias pra abastecer. Bota 20 reais por mês. 20 tão por aí, detivada. A Saveiro dá pau no gol quadrado hoje. Racha de longa distância, hein, pai. Bora, 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 bora. Bora todo mundo, hein? Liberou a pista. Não foi? Liberou a pista. Agora é longa distância. Bora ver se a Saveiro vai sair bem, né, velho. Bora, Saveirozinha. Bora, Saveirozinha. Aí, o golzinho tá encostando, hein? O golzinho tá encostando. Mostra que você é Saveirozinha. Mostra que você é Saveirozinha. O golzinho tá encostando. O golzinho tá encostando. Tá tentando buscar a Saveirozinha, né? Se ele tentar me passar na curva, vai bugar todo mundo, ó. Tentou me passar na curva. Passou na curva. Não foi, velho? Bora buscar o golzinhozinha. Bora buscar o golzinhozinha. Bora buscar o golzinhozinha. A Saveirozinha tava ganhando só em... Racha de perto distância, né? De longa distância. Complicou passar a Saveirozinha, não foi, velho? O que é aquilo ali, velho? Ah, velho? O cara... Não, na moral. O cara sentou com a Saveirozinha ali, velho? Saveirozinha do cara quebrou. O cara... Não, vou ver se o João Vitor é louco mesmo, mano. A Saveirozinha do cara quebrou. Largou a Saveirozinha lá. Nem deu um alerta, velho. Se sentou no canteiro da BR, velho. Esse cara é louco mesmo, mano. O que é isso, velho? Finalizou o Racha, pai. Saveirozinha em segundo e golzinho em primeiro. Segundo repeteco aqui do Racha. Segundo repeteco do Racha. Porque esse cara parou lá atrás, velho? Tem espaço no cantinho para ele entrar ali, não? Tem não, né? Então vamos lá para o segundo repeteco. Terceira. Vamos. Saveirozinha do preto saiu na frente, não foi? Bora, bora. Sai da frente, hein? Tira as carroças da minha frente que eu estou passando, hein? Libera a pista, meu filho. Libera a pista que eu estou passando. Tentei passar ali, o golzinho fechou. Tentei passar o mesmo tempo. Bora, Saveirozinha. Na curva, cara. Saveirozinha perde muito, tá? Oxe, fechou o outro do nada, velho. Pendidinho falou, tu vai ver coisa, meu filho. Perdi o Racha, perdi o Racha. Saveirozinha até nas paredes, velho. Ah, mano, o que é isso, velho? Não é na parede, não, velho. Ah, velho. Virei o Guamaranha. Virei o Guamaranha, tá vendo aí, ó? Olha só, virei o Guamaranha. Que cocô de frango foi esse, velho? Ajuda aí, parceiro. Ajuda aí, ajuda aí, mano. Olha por aí, velho. Nossa, o cara tem que ter azar. Tem que ter muito azar, velho. Tem que ter muita sorte, né? Olha aí, ó. Olha o que fizeram comigo no meu Racha aí, ó. Perdi feio no Racha por causa do... Uma fechada. Ô, louco! Ô, louco! Isso é raro acontecer, isso é raro acontecer, isso é raridade acontecer, pessoal. He, he, eu andei em cima do muro, velho. Isso é raridade acontecer, hein? Andei por cima do muro, velho. Isso é raridade acontecer e Racha finalizada por hoje, né? Meu Deus do céu. Adeus, golzinho, velho. Racha finalizada por hoje, velho. Racha finalizada por hoje. Por hoje é só de racha. Não dá mais não, né, velho? Aqui, ó. E aí, quem ganha será essa? Vamos arrancadinha, vamos arrancada. Eu vou gravar um vídeo da arrancada pro canal V2, tá? Talvez eu poste sábado, 10 horas, tá? Então vai lá no segundo canal, se inscreva, tá? Vou postar um vídeo da arrancada lá hoje, beleza? Calma aí. Aqui, ó. Vamos que vamos, hein? Chama no cortão de giro. Chama no cortão de giro. Deixa o like, calma aí, tá? Pra ajudar a nós. Se for novo no canal também, se inscreva, moro? Todos os dias tá saindo 3 videozão pra vocês aqui. Vídeo meio-dia, vídeo 4 e meia da tarde e vídeo 7 da noite, moro? Fica brigando pelo espaço aí, complica, não é? E, pessoal, esse foi o videozão de hoje, finalizado por hoje, né? Racha de saveiro G1 e gol G1, né? Bateu certo. Alguns bateu aí, mas é assim mesmo. Dá no... Dá no medo, né? O jogo não ajuda também. Dá umas travadas monstras. Deixa o like, deixa o comentário. E é isso aí. Falou, valeu, fui! Macha na boneca! E isso é tudo, bebê, 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 pessoal! Não! 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 Obrigado.